Eu já fui junto com meu pai em SUS, eu precisava de outro médico, meu pai explicou os direitos do surdo, da comunicação, então com o meu pai não tinha problema nenhum, mas mesmo assim meu pai ficava irritado e dizia que tinha que ter essa comunicação, que o surdo tem direito ao intérprete de Libras a ter essa comunicação em Libras, em língua de sinais. Então ele sempre briga, ele sempre luta pelos surdos. E às vezes eu falo que não adianta brigar, que o SUS é assim mesmo, que o SUS não vai melhorar, mas vamos ver agora se vai. Mas é verdade, eu aviso, o SUS é muito.